Com cerca de 200 doses disponíveis nesta segunda-feira, Itacurubi começou a vacinar contra a Covid-19 os jovens a partir de 24 anos. O município de pouco mais de 4 mil habitantes já tem 44% da sua população vacinada com a primeira dose. O total de pessoas imunizadas com a segunda dose é de 16%. Itacurubi evoluindo cada vez mais na vacina, é um dos primeiros municípios a começar a realizar a vacinação nessa faixa etária. Nós convidamos a todos os munícipes a virem nessa faixa etária realizar suas vacinações. É importante nós conseguirmos imunizar o quanto antes toda a nossa comunidade. Outro município que já está com a imunização bem avançada na região é Pinhal Grande. Na noite de sexta-feira, logo após receber uma nova remessa com 70 vacinas, a prefeitura começou a imunizar as pessoas a partir dos 26 anos. Com a chegada de um novo lote, devem ser vacinados os jovens a partir dos 25 anos. A expectativa do governo do estado é que toda a população adulta seja vacinada, pelo menos com a primeira dose, até o dia 20 de setembro. Mas tem cidades da região que devem atingir essa marca bem antes. Legenda Adriana Zanotto